Olá pessoal, chegamos ao centésimo vídeo aqui no canal, desde novembro de 2017, finalzinho de novembro, 26 de novembro a gente vem produzindo vídeos semanalmente, ultimamente são dois vídeos de semana, tem dado um trabalho grande então eu vim fazer o sorteio, vocês me pedem, nesse tempo todo eu só cheguei a fazer um sorteio então eu vou sortear 10 livros e eu vou apresentá-los a vocês agora, logo depois da vinheta, se liga aí Bom pessoal, já vou pedindo para você dar o like nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho aqui embaixo se você ainda não estiver inscrito, até porque para vencer você tem que estar inscrito, esse é um dos pré-requisitos para poder vencer alguns desses livros aqui e essa marca, particularmente a mim, sem vídeos, é uma marca redonda, uma marca fechada vários canais, tem 500, 600, mil vídeos, 2 mil vídeos aí no YouTube, isso não é uma grande novidade mas para mim, particularmente, representa um número fechado e arredonda uma grande marca aqui para a gente que a gente produziu vídeos todas as semanas, ininterruptamente então, para mim e para as pessoas que me ajudam, aqui é gravar o Juvenal, a Mayara sabem o quanto significativo é para a gente essa marca, a gente sempre está aqui compromissado com vocês e o sorteio, realmente eu fiz poucos sorteios aqui, esse vai ser apenas o segundo eu pretendo até trazer mais livros para sortear aqui com vocês, para interagir com vocês e está aqui, serão 10 vencedores, é muito simples para participar basta comentar alguma frase, alguma coisa, um elogio, qualquer coisa que você queira ir e responder o link do formulário que está aqui no box de descrição só isso, o link é muito simples, muito rápido você se inscreve e deixa um comentário aí, deixa o like também eu vou só apresentando os livros, não vou dar sinopse nem nada disso os detalhes você pode ver também nos links aí, que estarão aí embaixo e o primeiro livro, é essa edição bonitona aqui inclusive está lacrado, do Edson Queiroz, de Os Mais, da editora Zaha temos aqui A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli inclusive está com o autógrafo da autora, da escritora o terceiro livro é A Máquina de Fazer Espanhóis, do Hugo Mann, do Walter Hugo Mann nessa edição rara da COSAC, essa edição nem existe mais, para vocês terem ideia a primeira edição que foi lançada aqui no Brasil, tem essa moldura aqui nas capas acho muito bonita essa coleção o quarto livro é essa edição de Nós, do Zamiati, um clássico da literatura de ficção científica que inspirou muitos outros livros, essa edição da editora Aleph temos aqui A Vida em Espiral, do Abás e do Johnny essa nova edição da Rádio Londres O que tem de mais lindo do que isso, do Kurt Vonnegut escritor que está sendo redescoberto aqui no Brasil com novas edições também da Rádio Londres essa é uma coleção de ensaios dele esse que está lacradinho também, do William Kennedy Colares de Xangô e Sapatos Bicolores em breve eu vou fazer uma apresentação dessa obra do William Kennedy uma vasta obra de seis volumes, esse é um dos volumes, também está lacradinho a vencedora do Prêmio Sesc de 2014, Débora Ferraz com Enquanto Deus Não Está Olhando com seu romance, vencedora de melhor romance o Ian McEwan com Reparação e por fim, mas não menos importante esse box com três clássicos do Kafka Castelo, Processo e a Metamorfose da editora Novo Século um box bem bonito do Kafka com seus três volumes são dez volumes ao todo, dez livros contando com o do Kafka, que seriam doze, mas o vencedor vai levar o box completo e como eu falei, participa, compartilha com os amigos muitos desses livros eu ganhei de amigos, de parceiros, enfim tenho que agradecer eles também os parceiros e os amigos fazem a seleção literária eu nem quero aqui também começar a falar porque eu não anotei nada e eu vou acabar esquecendo o nome de alguém mas eu sempre agradeço pessoalmente essas pessoas e é isso, compartilha com os amigos desse vídeo divulga pra bastante gente participa aí, todos os detalhes estão aqui embaixo também no box de inscrição beleza? Valeu pessoal, boa sorte! Música Música Música